Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sítio Doce Horizonte. Hoje eu vou tirar uma dúvida aqui com vocês sobre floração de cactos. Tem algumas pessoas que estão com dúvidas aí se as flores dos cactos que eu estou postando é natural ou não, tá pessoal? Então aí pessoal, as flores dos cactos que eu posto, pessoal, são naturais sim, pessoal. Acreditem, eu não trabalho com flores artificiais nos cactos, tá pessoal? Eu não gosto. Então a floração dos cactos são naturais, tá aqui ó pessoal, mais um botãozinho deste cacto aqui com flor. Essa coisa linda aí é natural, tá pessoal? Foi Deus quem fez. Então aqui eu tenho mais uma flor, aqui ó, desta suculenta, tá pessoal? Uma haste floral. Então acho muito lindo. Tem algumas pessoas que trabalham, tá pessoal, com flores artificiais, mas eu não. Então tem algumas dúvidas, alguns comentários lá no vídeo de como fazer se o cacto florir, tá pessoal? Se as flores são artificiais, não é natural? Teve algumas pessoas que falaram que era mentira. Não pessoal, é verdade sim, tá pessoal? As flores dos cactos aqui do sítio Doce Horizonte são todas naturais, tá pessoal? Então esse arranjo aí lindo nesse cisne aí foi um presente, tá? Que minha mãe me deu. Ela trabalha com isso aí, ela é artesã, tá pessoal? Ela fez aí este cisne lindo e este pequenininho aqui lateral que eu ainda vou plantar. Alguns cactos aí, algumas suculentas, tá pessoal? Eu vou mostrar ali outros botões de cacto ali, muito parecido com o cacto Lobívia, o do vídeo de como fazer seu cacto flore. Tá aí pessoal, floração desse cacto aqui ó, de Nocalicium mihanovite, tá? Ele não abriu ainda o botão, mas é muito parecido com a floração do cacto Lobívia, tá pessoal? Que é este cacto aqui ó, é o cacto Lobívia, que é a floração lá do vídeo que eu postei, que vocês têm dúvida. Então tá aí ó, um botão bem de pertinho, pra vocês verem que é verdade sim, tá pessoal? Se você tá gostando aí deste vídeo, que cacto floresce sim, as flores são lindas dos cactos, tá pessoal? Tem mais uma aqui ó, que eu postei até no último vídeo. Estava bem pequenininho o botão, não tava nem aparecendo aí o branco, tá? Então cacto da flor sim. Deixa aí o teu gostei, o teu joinha, se você não é inscrito aí no nosso canal do sítio Doce Horizonte, que aí vem fazer parte de nossa família, do sítio Doce Horizonte. Então tá aí pessoal, cacto da flor, e essas flores aqui do sítio que eu posto são naturais, não trabalham com flores artificiais, tá pessoal? Deixa aí o teu gostei, fica aí meu muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo pessoal, tchau tchau!